Nós estamos há tanto tempo buscando posicionamentos efetivamente equilibrados diante da crise política do país, que enxerguem o todo, que não fiquem apenas num recorte da realidade, que requeram autocrítica também dos poderes e dos poderosos e eis que a OAB gaúcha, presidida pelo doutor Leonardo Lamacchia, está sendo uma honrosa e corajosa exceção no mar de repetições que estamos vivendo. Num evento dessa semana, primeiro de tudo, a OAB reafirmou seu compromisso inegociável com a democracia, defendeu que os atos de 8 de janeiro sejam fortemente punidos por meio do devido processo legal, mas apontou também excessos praticados por parte do STF em decisões proferidas no inquérito 4781, o inquérito das fake news, que violam a Constituição e também o Estado Democrático de Direito, assim como as prerrogativas da advocacia, além de usurparem a competência do Ministério Público e da própria magistratura. Palavras da OAB, eu só estou repetindo, é uma crítica absolutamente independente e corajosa que, para usar uma expressão popular, bate em Chico e bate também em Francisco. Mostra que o vandalismo deve ser punido, a democracia deve ser preservada, mas os excessos institucionais também devem ser freados. Disse mais o doutor Leonardo Lamar, que, aspas, aqueles que possuem como missão a promoção da paz social e a garantia do cumprimento da Constituição, como o STF, não podem ser fonte do desequilíbrio institucional e do acirramento social. Fecha aspas. Adiante e prosseguiu. Vejam que interessante. Cabe ao presidente da República cumprir sua missão e falar para toda a sociedade, visando serenar aos ânimos. Vale ao líder vencido condenar expressamente iniciativas golpistas. Disse mais. Cabe ao Congresso Nacional colocar freio em violações ao Estado Democrático de Direito, venha de onde vierem. É grave e preocupante a restrição da liberdade de imprensa e de expressão do país, desde que respeite o limite da não realização de crimes. Fecha aspas. E finalizou ele também conclamando tanto a sociedade, mas também os poderes ao equilíbrio, à racionalidade e à legalidade. Aqui, sim, meus amigos, temos um posicionamento efetivamente equilibrado e também corajoso. Me parece que bem representativo do que pensa a grande maioria dos advogados e de toda a sociedade gaúcha. Me siga nas redes sociais, Kleber Benvenu, com GNU no final, Instagram, Facebook, Twitter. Até segunda-feira, bom final de semana e vamos com fé.